Bora Blog do Jazão no centro da cidade de João Câmara Mostrar que o prefeito de João Câmara Atendendo um pedido da população em geral e dos comerciantes Flexibilizou a entrada de pessoas de outros municípios No centro comercial de João Câmara A partir de agora você de outro município pode se entrar no comércio Inclusive de motos Carros nem pessoas de João Câmara nem de outro município Podem entrar aqui no cercado Os carros que você vê entrando aqui São os carros certificados Mas um pré-requisito ainda continua do decreto Só entra aqui as pessoas que passarem álcool em gel aqui no lado E que faça aferição da temperatura Portanto, o Blog do Jazão em cima da notícia